Essa é uma daquelas situações Em que as mulheres Já não respeitam seus maridos Namorados E vice-versa Os homens não respeitam as damas E quando isso acontece, meu irmão Não dá muita volta Manda acabar E é assim E é louco a caminhuda em casa Só ligar pra minha dama Alguém pergunta quem é Alguém pergunta quem é No fone da minha dama Vou de homem atender E quando eu chego a casa Como a lei foi aprovada Pra mim não lida essa banda E ela não me espetafada Eu faço o que? Manda acabar 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 Manda acabar Manda acabar Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou, acabou Muita você entender Eu faço o que? Eu faço o que? Eu faço o que? Eu faço o que? Manda acabar Eu faço o que? Manda acabar Eu faço o que? 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 Dormi bem desligado, acordei bem ressacado Me pedi pra fazer caldo, me chamou mal comportado Quis jogar Playstation 3, ela tava vendo novela Com duas amigas dela, armadas em donzela Botou a chave do meu carro e foi passear com elas E voltou de madrugada, sem satisfação pra dar Eu faço o que? Manda acabar 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 Acabem Acabem Se matar pra quem? Acabem Acabem Eu tava com os camas, pausado na minha banda Um vizinho me avisou, viu filmagens da minha dama Eu não acreditei, simplesmente admirei Era um vizinho de lado, foi pra mim não lhe matar Eu faço o que? Eu faço o que? Eu faço o que? Eu faço o que? Manda acabar Eu faço o que? Manda acabar Eu faço o que? Acabem 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 Nunca vai se entender Eu faço o que? Eu faço o que? Faço o que? Faço o que? Faço o que? Eu faço o que? Manda acabar Eu faço o que? Manda acabar Faço o que? Manda acabar Acabem 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 Muita vai se entender Eu faço o que? Eu faço o que? 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 E aí Obrigado.